Danilo Jardim, tá de bobo É o que? Dina Foz, a voz de bala Bate a pina, lembra-me Eita J, quem precisa mais? Diretamente de Recife, MC Anderson da Rama Desfile, roda de fogo, de glock, toca na cara O meu forte, minha missão é de pegar bunda e safa Eu tatuado sem camisa, do jeito que ela é suicida Bigodinho de vigarista, tua chota chega a pina É o louco que te pega, que foda em tua vida Só mal Vai gostosinha com a xerequinha Vem gostosinha com a xereca Vai gostosinha com a xerequinha Minha xereca é de mel, eu nem sei ter, já tava morando Você vai cortar as ideia, por mais louca, tô sentando Vai soca, soca, de ai que delícia vai socar E que delícia vai socar Dá pro ver do chão E que delícia vai socar Soca, soca, soca Segura nós, cachorro E dele, delícia vai socar E dele, delícia vai socar Soca, 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 soca E dele, delícia vai socar 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 Eu tatuado sem camisa, do jeito que ela é suicida Bigodinho de vigarista, tua chota chega a pina É o louco que te pega, que foda em tua vida Só mal Vai gostosinha com a xerequinha Vem gostosinha com a xereca Vai gostosinha com a xereca Minha xereca é de mel, eu nem sentei Já tava voando Cortei pra poucas ideias por maloca Tô sentando E soca, soca, de ai que delícia vai socar Soca, 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 xerequinha E que delícia vai socar Dá pro ver do chão E que delícia vai socar Soca, 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 soca Segura nós, cachorro E dele, delícia vai socar E dele, delícia vai socar Soca, 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 soca Soca, 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 xerequinha Ai que nem que o apelão do capora Gela, gel, gelado no beat Só fala Todo é o gelado na batida Ha, ha, ha